Fala aí galera do YouTube, beleza? Beleza? Então, nós vimos gravar esse vídeo aqui, foi uma ideia aí do meu irmão Elivelto aí, que deu essa ideia pra mim, falou que seria legal aí eu estar fazendo um retrospectivo aí, comentando durante todo esse ano aí, de 2016, como que foi aí a nossa vivência com o canal, com o YouTube aí e tal. É, foi maravilha. Eu vou, vai estar tocando cada, um trechinho do vídeo aí, só pra vocês relembrar aí, quem acompanha o canal, cada vídeo toca um trecho aí. Então, pra começar aí, a gente começa falando aí sobre a primeira viagem nossa do ano, né, que foi a virada do ano, que eu fui passar em Minas, fui de Teneré, 250 ainda na época, eu tinha a Teneré, 250, foi, eu viajei aí no dia 30 de dezembro e voltei dia 2 de janeiro, 4 de janeiro. É isso aí pessoal, bom dia, são 12h30 da manhã, falamos aqui direto de Hortolândia, nosso ponto de partida, estamos saindo agora rumo a Minas Gerais, Minas Nova. São aí longos, 1.200 quilômetros, que vão ser rodados hoje no dia 30 de dezembro de 2015. Isso aqui é a nossa moto, já está equipada aí. E é isso aí, vamos lá, a viagem começa agora, beleza? Então é isso aí, estamos passando aqui em Carmópolis de Minas. Então, foi a primeira viagem do ano aí, e em seguida também teve mês de fevereiro, acompanhamos aí, fizemos um acampamento, foi muito legal, é um dos momentos também mais marcantes aí do ano, foi uma viagem que eu fiz, rodei, fomos para a estrada de terra, fomos em três motos, XRE e Teneré 250, que também foi mês de fevereiro, que foi mais legal, que eu achei também que mereceu ser lembrado, foi bacana pra caramba. Vamos filmar a saída nossa aqui. Fabrício na frente. É. Olha aí, você conhece o caminho, Fabrício. Aí, hoje aí, reto ali, ó. As cachoeira tá aí, ó. Então, assaltam essa virada aí, ó. É, você vai pra Palmeiras. Falou. Aí, em março. Março teve a viagem pra Londrina, no Paraná. Foi, eu fui passar a Páscoa lá em Londrina, foi show de bola. Viagem, graças a Deus, maravilhosa. Curti pra caramba a cidade, show de bola. Boa dia, pessoal. Mais um vídeo de GXCM. Estamos saindo aqui de Hortolândia. Tá gravando, tá gravando. É isso aí. São cinco horas da manhã. Vamos para Londrina, Paraná. Eu e a minha namorada, Farol, partimos agora em mais uma de nossas viagens aí. Nessas aventuras. Fala, galera! Beleza, beleza! Continuamos aqui a nossa viagem. Já são seis e vinte e nove da manhã. Já estamos aqui na Castelo Branco. Não sei que cidade, que município que estamos, mas estamos na Castelo. Rodovia Castelo Branco, tanto hoje não tá favorável. Entendeu? E aí em abril também teve... Abril também teve outra parte também que marcou um pouco aí o canal de GXCM. Que foi o momento... Foi quando eu sofri um acidente. Que eu tenho até um vídeo aí, né? Uma moto bateu na minha moto. Acertou a minha perna. Fiquei aí andando com a perna dura aí uns sete a dez dias. E aí, tarde de domingo, eu tive um pequeno acidente. Mas, graças a Deus, tá tudo tranquilo. Já fui medicado, tá... Fui socorrido. O cara que bateu... Se envolveu no acidente. A gente... O cara prestou socorro, me levou pro hospital. Fiz o... O curativo aí no joelho, que eu machuquei. E tudo certo. Deu toda a assistência. Mas, graças a Deus, foi nada grave. Tudo tranquilo também. Mas, eu acho que foi um dos fatos aí importantes. Essa retrospectiva não são só os bons momentos. São os momentos mais marcantes, né? Que foi um momento também que eu tava até... Eu nem tinha comentado, mas eu tava negociando uma tenerela lá em Sorocaba. E esse acidente aí veio pra... Desfazer o negócio, que já tava em andamento. Tava combinando já, né? E aí, depois desse acidente, tive que parar o negócio. E aí, foi isso mesmo. Ia trocar minha tenerela numa 660 usada. E acabei desistindo do negócio. Outro também... Aí, depois disso, né? Em consequência disso, depois desse acidente aí... Graças a Deus, no dia 24 de... 24 de maio... Eu comprei a tenerela 660. Foi o dia que eu busquei a tenerela 660, zero na loja. Foi um dos dias também que, graças a Deus, foi muito gratificante. Fala aí, galera do YouTube. Beleza, beleza? Mais um vídeo de AXCM. Falamos direto aqui de Hortolândia. Olha a nave. Estamos motorizados agora. Essa era a surpresa que tinha pro canal aí. Eu falei que ia ter uns vídeos diferentes aí. Pros próximos dias, acabamos de pegar aí a tenerela 660. Muito feliz, graças a Deus. É o upgrade que eu tava planejando aí... Fazer nesse... Início de ano. Graças a Deus, deu tudo certo. Pra apagar o acidente aí que eu tive no mês anterior... Aí, em maio, foi a compra da tenerela 660. Foi muito bacana. Gostei pra caramba. Foi maravilhoso. Foi show de bola. E logo depois disso, depois que eu comprei a tenere, aí veio a primeira viagem. Primeira viagem dela também, que eu acho que foi um momento marcante, né? Eu tava muito emocionado, era ansioso pra esperar aí a primeira viagem. Então, foi show de bola. A primeira viagem com a tenere foi maravilha. Fala, galera do YouTube. Beleza, beleza? Vídeo de AXCM aí. Esse é o vídeo aí do primeiro passeio que prometi fazer com a tenere. E é isso aí. Estamos aqui em Caparecida do Norte. Como sempre, nesse frio, já imaginava aí... Uma quantidade de pessoas... Um número mais baixo. E é isso mesmo. Estamos em quatro motos. Está aí o meu irmão Sandro ali. Esse B300 ali atrás, o Ari, nosso amigo aí de Z300 e o Robertinho aqui na frente. Já que está. Quatro motos, graças a Deus. É isso aí. Vamos que vamos. Vamos até a Terra Santa. Estava super ansioso pra isso e, como sempre, eu não escondo de ninguém, respeito a religião de todo mundo. Eu sou católico, da igreja renovada. Católico da igreja católica. Então, a minha primeira viagem foi pra Aparecida do Norte, como eu tinha feito com promessa aí, né? Sou muito devoto de Nossa Senhora da Aparecida. E a minha primeira viagem eu tinha feito promessa que assim que eu pegasse a tenere ia ser pra lá. E foi. Então, eu viajei pra Aparecida do Norte. Aí, primeira viagem, show de bola. No dia 3 de julho, 3 de julho, foi a minha primeira viagem pra Minas, com a tenereia 660. Foi quando eu viajei de férias pra Minas. Então, mais uma viagem surpreendente, show de bola. Isso aí, galera. Bom dia, bom dia. São exatamente 4 e 11 da manhã. Estamos aqui, saindo de casa, partindo rumo a Minas Gerais. Beleza, beleza? Então, é isso aí. Faremos esse vídeo aí, acompanharemos vários trechos da viagem aí, filmaremos pra vocês. Está aí a tenereia equipada, faróis de milha, farol, bagagem amarrada. Mochila, baú, faróis de tanque. E é isso aí. Beleza, beleza? Então, é isso aí. Vamos lá. Que a viagem, que a aventura começa. Com a minha frase que eu sempre falo, vem comigo que a viagem continua. Tranquilo até agora, graças a Deus. Que Deus abençoe que daqui pra frente seja tranquilo também. Pista vazia. Não tem muitos trechos com obra. Pra trás eu tive que parar pra trocar a luva. Foi muito bom. 30 dias lá em Minas. Muito passeio. Rodei uma tenereia em estrada de terra. Foi show de bola. Foi muito gratificante. Eu curti pra caramba. Show de bola mesmo. Viajei em algumas cidades lá. Fazendo vários percursos de estrada de terra. Salve, galera. Beleza, beleza? Vídeo de XCM aí. Estrada de terra. Fazer um vídeo aí. Fora do asfalto pra galera. Pessoal que... Queria ver a tenereia aí. Andando na estrada de terra. Que é nóis, rapaz. Tenereia 660. Teneré surpreendendo. Mais uma vez. E o canal... Eu trouxe vídeo aí pra galera. Pouco vídeo, mas trouxe, né? Dos melhores, né? E é isso aí. Eu retornei pra cá. Pra região de Campinas. Aí em agosto. Veio a compra da Titã 125. Como vocês já sabem. Eu gravei vídeos com ela aí. Vai tocar um videozinho dela aí agora. Fala aí, galera do YouTube. Beleza, beleza? Tá piscando? Tá piscando. É isso aí. Mais um vídeo aí de XCM. E hoje estamos aqui... Na Avenida Emancipação. Saindo de Hortolândia. Complicado isso aqui, rapaz. Tá tendo obra aqui. Não tá meio embaçado. O que eu fiz com ela. Foi... Eu comprei, né? A Serra Osso. Eu apelidei ela de Serra Osso. Aí... Eu sou muito fã do desenho aí. Kiko Butovski. E a bicicleta dela é a Serra Osso. Por ser... Inquebrável, né? Então, eu apelidei a Titã 125 desse nome. Já é a segunda da família aí, Serra Osso. E eu curti pra caramba também a Matinha. Show de bola. Só dá alegria pra gente trabalhar aí no dia a dia. Show de bola. Aí também... Aí, em consequência disso... Teve um dia também muito divertido. Que a gente tava andando aqui em Paulínia. Show de bola. Um passeio. A gente tava fazendo lá. Galera, os meninos aprendendo a andar de moto lá. Os familiares nossos aqui. Amigos que ainda não sabem andar. Eles estavam lá aprendendo a andar de moto. Levei a Teneré também pros meus amigos andarem. Que não tem coragem de andar em rua, né? Por ser muito pesada. Lá um lugar fechado. O pessoal tava andando. E aí veio o tombo também da... Que eu caí com a face do meu irmão. Nossa, foi... Lastimável. Caí com a moto do meu irmão. Uma moto novinha. Ele já tinha caído. Mas tinha rearrumado. Aí eu caí com a moto dele. Vai colocar o videozinho aí também. Fala galera do YouTube. Beleza, beleza? Mais um vídeo de GXM. Hoje vimos aqui. Dá uma aulinha de moto aí pra galera. E agora... Vai que vamos fazer. Vamos andar no circuito de carrinho de controle remoto. Fazer um track day aqui. Fazendo uns testes aqui de curva. Reiser curva muito bem, hein? Show de bola. Caramba. Que merda. É, mas graças a Deus tudo certo. Aí a gente arrumou a moto. Deixou tudo zero de novo. Colocou tudo original. Como tava. E bola pra frente. E aí, em consequência disso, semanas depois, no dia 29 de setembro de 2016, mais um momento assim, desagradável. Mas que marcou também aí o canal. Que marcou pra mim aí, na verdade, né? O GXM. Que foi o primeiro tombo aí com a Serra Osso. Quando eu caí o primeiro tombo aí com a Serra Osso. Caímos com a Serra Osso. Ontem à tarde. A gente tava indo pra faculdade aí. Pegamos um... Peguei uma mancha de óleo ontem na rotatória aqui na SP-101. E fui pro chão. Então. Mas. Como quem anda é prevenido, ó. Mata cachorra aqui. Protetor de motor. Fez a parte dele. Protegeu. Estribo aqui. Deu uma entortada. A motinha é véia. Mas tem que proteger, né? Foi de boa. Tava devagar. Não foi nada grave. Mas caí, né? Eu peguei uma mancha de óleo na curva aí. E acabei deitando com a Serra Osso. Mas tudo em paz. Tudo tranquilo. E. Outra parte também que eu queria. Ressaltar também aqui. Tocar o vídeo aí também. Eu passei de Pedra Grande. Foi um passeio muito show. Eu consegui reunir aí. Um total de 14 motocicletas. Foi um passeio show de bola. Reuni vários amigos aí. Que fazia tempo que a gente não rodava junto. Eu consegui chamar a galera. Juntar. Não deu mais gente. Porque teve um pessoal aí dos grupos. Que acabou indo lá. Mas uns foram mais cedo. Outros foram mais tarde. Mas foi show de bola. Passei de Pedra Grande também. Marcou aí o mês de outubro. De 2016. Fala galera. Beleza? Beleza? Mais um vídeo do Diego XCM. E agora já estamos subindo Pedra Grande. Em novembro eu rodei pouco. Em novembro eu rodei pouco. Então no feriado de finados. Eu fui para Morungaba. Para a Estrada de Terra. Cortei até Morungaba aí. Só na Estrada de Terra. Show de bola também. Curti pra caramba. Foi eu e meu amigo Murilo aí. Taneira 250. Taneira 660. Videozinho. Um trechinho tocando para vocês aí. Muito louco, hein? Como nós não estamos com pneu de cravo. Então eu tenho que tomar cuidado com a areia. Eita! Pesada pra caramba. Eu achei que estava rosa. Nossa, olha aí. Eu achei que estava rosa. Deu um banho, hein? Para vocês verem. Show de bola. E mês de dezembro. Foi um mês também que eu passeei pouco. Muita correria. Muitos acertos aí das coisas. Acabei passeando pouco. Foi quando eu fiz o último passeio aí do ano. Com o amigo Robson aí. Robson e sua namorada. Fabrício aí e sua noiva. Minha namorada Carol. Fizemos um passeiozinho aí para fechar o ano. Falei, galera do YouTube. Beleza? Beleza? Mais um vídeo de XCM. Agora estamos de volta no rolê aí. De domingo. Com os amigos. É isso aí. Meu amigo Robson aqui. E sua namorada Viviane. Fabrício e a sua noiva Núbia. E essas são as motos do rolê de hoje. Vamos aqui? Vamos. Estamos indo para o Serra Azul. Estamos aqui na Rodovia dos Bandeirantes. E é isso aí. Fechamos o ano aí. Graças a Deus. Os inscritos aí. Quero agradecer a todos os inscritos do canal aí. Foi show de bola. Chegamos aí a nossa meta de 4 mil. E quero só agradecer a todos aí pela credibilidade de acompanhar o canal. Que tá legal. Tá legal. A galera tá gostando. Então a gente vai continuar aí com o canal. Lancei até um desafio. Fui desafiado aí. A chegar nos 4 mil no final do ano. E eu consegui. Essa meta. Então não vou traçar a meta para 2017. De inscritos nem nada. Porque isso não depende de mim. Depende de vocês. Eu faço o vídeo. Vocês gostam. Vocês curtem. Compartilham. Comentem. E a gente tá junto aí. Beleza? Então encerrando aqui o nosso vídeo. Um feliz 2017. Para todos vocês. Que acompanham o canal. Você que chegou agora. Se inscreve aí. Fica com a gente. Deixa aquele joinha lá. E que Deus abençoe todos vocês. Que em 2017 aí. Seja um ano repleto de muita paz. Muita alegria. Muita saúde. Muita conquista. E é isso aí. Vamos que vamos. O canal de XM continua. Valeu?